Bom, vamos falar agora sobre um destaque de uma escola aqui de Juiz, a Escola Polivalente, que tem um prêmio a disputar, porque está entre as dez finalistas em nível nacional. Estamos na linha com o professor Luiz César da Cruz de Souza, ele que é coordenador do curso técnico em edificações, então da Escola Polivalente, que vai falar sobre esta participação, enfim, nesta atividade, e que a escola é representante do Estado em nível nacional. Inicialmente, parabéns aí pelo trabalho, pelo desempenho. E nos fale sobre esta participação, de que forma que está ocorrendo o professor Luiz César. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Repórter. A gente está feliz entre estar aí entre os dez finalistas no prêmio Respostas para Amanhã, da Samsung. E o nosso trabalho tem como título a fabricação de pavimentos intertravados, utilizando resíduos da reciclagem de posses de concreto em substituição parcial do agregado miúdo areia. A grande preocupação do nosso trabalho é a questão ambiental, sendo que a construção civil, assim como a economia do nosso país, teve um desenvolvimento significativo nos últimos anos. Daí esse desenvolvimento teve como consequência um aumento da demanda por recursos naturais. No caso da construção civil, um dos principais recursos naturais que a gente utiliza é a areia. Sendo que essa atividade da extração da areia é de grande importância para o desenvolvimento socioeconômico no nosso país. Porém, também ela é responsável por inúmeros impactos ambientais negativos. Sendo assim, os nossos alunos do nosso curso pensou em reutilizar os posses de concreto, o resíduo dos posses de concreto em substituição parcial do agregado miúdo areia. Sim. Bom, este concurso, essa participação, onde ocorreu, de que forma aqui foi realizada esta etapa, em que a escola está classificada entre as dez finalistas em nível nacional, professor? Isso. A gente disputou com 540 trabalhos de todo o Brasil, das escolas participantes, e a gente foi classificado entre as dez finalistas. Por a gente ser já os dez finalistas, a nossa escola foi premiada com uma TV de 55 polegadas e um notebook. Agora, dia 30, saiu o resultado final, do primeiro, segundo e terceiro lugar, onde, no terceiro lugar, cada aluno vai ganhar um tablet, no segundo lugar, cada aluno vai ganhar um notebook, e o primeiro lugar vai a São Paulo, sendo que cada aluno vai ganhar essa viagem a São Paulo para conhecer toda a estrutura da Samsung, e cada aluno também vai ganhar um smartphone, como premiação dessa premiação das respostas para amanhã. Quando está previsto mesmo essa outra atividade, professor? Agora nós estamos, a gente fez um vídeo do nosso trabalho, esse vídeo foi enviado, esse vídeo também está em votação do site, Respostas para amanhã, do Júri Popular, a gente também quer fazer um convite aí, a nossa cidade, que ajuda a nossa escola na votação, o site do respostas para amanhã, .com.br, onde tem o vídeo do nosso trabalho, onde a população pode estar votando no nosso projeto. Ah, sim, quer dizer que a disputa final é através da votação, então, né? É, são dois premios, pela votação do Júri Popular, e também tem a votação geral depois, né, que tem uma banca julgadora, né, que vai julgar também o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Uhum, sim. Bom, esse trabalho, enfim, como o senhor disse, voltado a edificações, enfim, como são, ela foi apresentada de que forma, como que ocorreu, enfim, essa apresentação, esse destaque aí que a escola teve? A gente teve que montar, né, todo um relatório, né, esse processo começou, né, desde maio, a gente montando o trabalho, né, foi um trabalho escrito que a gente enviou, né, para São Paulo, né, na sede da Samsung, né, onde começaram a avaliar o nosso trabalho. Depois nós mandamos uma versão final do nosso trabalho também, onde que a gente também teve uma parceria forte, né, com a nossa universidade, o Nijui, onde a gente fez testes também no nosso piso, o teste de resistência à compressão, o teste de absorção de água, onde nós tivemos êxito, né, nesses resultados, né, então a gente, né, a gente está bem gratificante, porque a gente sentiu bastante os nossos alunos, né, como você sabe, o Polivalente é uma escola pública, não tem muitos recursos, mas junto, né, com parcerias aí, junto com a nossa universidade, né, a gente teve êxito nesse trabalho. Bom, demais atividades aí do curso técnico, professora, como é que estão no momento, como é que está para avaliar, enfim, todos os trabalhos que vêm sendo realizados aí, junto ao Polivalente e nesta área? É, o Polivalente hoje se destaca, né, por ter o curso técnico de edificações, hoje a gente tem em torno de 150 alunos, a gente tem o técnico de edificações integrado, o ensino médio, que é diurno, e nós temos também o técnico subsequente, o ensino médio, que é noturno. Então agora eu já aproveito o espaço, né, concedido, né, agora em outubro nós temos as inscrições, né, para o curso técnico de edificações, né, pelo site da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, e aí a gente faz um convite aos jovens, né, que querem se aperfeiçoar, que querem, né, ter uma qualificação profissional, né, então a gente convida os jovens aí do ensino fundamental, que estão no nono ano, né, o pessoal que já terminou o ensino médio, que é uma oportunidade, né, para se qualificar. Então a nossa escola, né, está aberta aí, né, a partir de outubro, né, para as inscrições, então, para o curso técnico de edificações. Tá certo, professor, obrigado, então, por participar aqui no Repórter na Tarde, falando um pouco sobre essas atividades, parabéns aí, toda a equipe, toda a turma, entre eles, que está empenhada nessa atividade, aí do curso técnico de edificações da Escola Polivariante. Abraço, uma boa tarde, professor. Boa tarde, eu que agradeço, um abração. Tchau.